Oi, quartos anos, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Vamos fazer a correção das atividades que a Tia Dani deixou para vocês fazerem? Vamos lá? Então, eu deixei a atividade para vocês fazerem, né? Complete o texto utilizando os adverbos do quadro. Como vai ficar, então? Ali no circo da esquina tem um belo domador que, bem cedo, ao acordar, treina a domar seu leão. Às vezes rápido, outras devagar. Ele vai em busca de um sonho. Sonha esse domador um dia se apresentar no grande circo do Soleil e muita fama conquistar. Talvez um dia ele consiga. Sim, eu acredito nele, pois não é um homem mau, mas um domador especial que cuida bem do seu leão com muito carinho e amor. Vá em frente, domador. Corra em busca do seu sonho, seja hoje ou no futuro, aqui ou em qualquer lugar, pois todo aquele que sonha certamente alcançará. Fácil, né, pessoal? Posicione os adverbos utilizados acima na coluna correta. Então, vamos lá. Ali é o adverbio de lugar. Cedo é um adverbio de tempo. Devagar é um adverbio de modo. Muita é intensidade. Dúvida. Talvez é adverbio de dúvida. Sim é afirmação e não negação. Ok, pessoal? Agora a tia Dani vai deixar para vocês uma outra atividade para vocês fazerem. Opa, tem aqui, ó, bem. Tia Dani não acabou ainda. Bem é modo. Muito é intensidade. Aqui é lugar. E agora acabou? Agora acabou. Então, lugar ali, aqui. Cedo é tempo. Devagar e bem é modo. Não negação. Talvez dúvida. Muito e muita intensidade. E sim, a afirmação. Agora sim nós vamos lá. Certamente. Afirmação também. Tá? Então, uma atividade de língua portuguesa para vocês fazerem. Atividade sobre verbos. Passe as frases abaixo para o pretérito. Pedro acha a vista do apartamento bonito. O que ele lembra o que é pretérito? Pretérito é passado, tá, pessoal? O chefe pode indicar seu sucessor. Com as grades reforçadas, a fera não pode escapar. Naquele adversário, posso rever várias pessoas. Os idosos não podem fazer certos exercícios. Nós podemos comprar outras coisas. Dois. Passe as frases abaixo para o futuro. Estamos brincando em casa. B. Mamãe comprou um carro novo. C. O passeio ao cinema foi muito legal. D. O pintor terminou de pintar a casa do mim. E. Marcelo brincou muito de amarelinho. Três. Conjuge os verbos abaixo no pretérito e no futuro. A fileirinha aqui está no presente. Tem uma... Ai, sumiu a palavrinha, gente. Tem uma... Uma fileira aqui, né? No presente. Ando, compro, falam, fazem e bebo. Então, como será no passado? Como que fica o ando? Andei. E o futuro? Como vai ficar? Andarei. Não é isso? E aí, vocês vão fazer a mesma coisa com o compro, com o falam, o fazem e o bebo. Tá bom? Quatro. Leiam o texto abaixo e circule os verbos. O pijama de Jaime. Jaime deu uma beijoca em Júlia e disse. Meu pijama se sujou de suco de caju. Júlia lavou o pijama e ele ficou com o jeito de novo. Jaime disse. Júlia, meu pijama ficou joia. Não vou deixá-lo sujar mais. Está bem, Jaime. E o que vocês vão fazer nessas atividades? Belezinha. E depois a gente volta corrigindo, tá bom? Quartos anos. Um beijo, um queijo e bye bye.